Oscar Schmidt, que honra, Oscar, ter você com a gente aqui no Alambrado Alvinegro. É, a honra é minha, cara. Você que passou também pelo Coringão, muito obrigado. Eu vou dizer uma coisa pra você, Oscar. Eu, como torcedor brasileiro, como apaixonado pelo esporte, o Brasil te ama, Oscar, é verdade, cara. Eu sei. O Brasil te ama, cara. Eu faço palestras e eu viajo o Brasil inteiro, cara. Pô, aí você vê um grupinho de pessoas, elas vêm todas falando comigo, tiro foto com todo mundo. Agora eu inventei uma nova, né? O cara vem vindo, eu sei que ele vai pedir a foto. Eu falei, eu posso tirar uma foto com você? O cara fica assustado. Aí, você não dá pra passar despercebido, né? Não dá, não dá. Dois metros e quanto? E cinco. É, então. Pequenininho desse jeito, não dá pra passar batida. Onde o Oscar chega aí, eu tive, assim, a gente já tem essa noção. Quando a estrela é muito grande... Vocês trabalharam juntos, né? Eu tive a honra de trabalhar com o Oscar na Record, 2011, 2012, no PAN, em Londres. E o que me chamou muita atenção, a viagem nossa pra Londres, primeiro a gente no aeroporto. Quando você anda ao lado de uma estrela, é difícil quando você, assim, é diferente quando você olha uma estrela de longe e você admira. Mas quando você tá junto, é verdade isso, cara. E você vê o... Você tem a noção e o tamanho da estrela, cara. É verdade. Porque todo mundo... Você não conseguia andar no aeroporto, cara. Dava um passinho, posso tirar uma foto? Aí, imagina em Jogos Olímpicos ainda, que é uma coisa, né, que marcou sua carreira. Você é recordista até hoje, né, de partidas, de pontos, enfim. E como é que tá a vida hoje, Oscar? Hoje a minha vida, parece que eu vivo um conto de fadas. Porque tá perfeita. Eu falo sobre a minha carreira pra empresários, pra times de esporte. E, porra, tá uma delícia, cara. Você faz palestra. Na verdade, é palestra de motivação, certo? Mostrando o sucesso que você teve na carreira. Enfim, pra fazer com que aquele empresário dê um gás e... Um gás nele mesmo, né? Um gás nele. Eu tive a honra de ver a palestra já. E me marcou muito, assim, a final de 87. Você baseia muito na final de 87 da sua palestra. Eu mudei, né? Antes era o último. Agora eu botei no meio da palestra. Porque é fascinante. E é o filho da boa. É, o filho da boa é demais. Foi assim que eu ganhei a minha posição na seleção adulta. Eu era juvenil. E o juvenil tem que entrar e passar a bola pros outros, né? Aí jogamos um sul-americano na Argentina. Dois pontos pra Argentina faltam 20 segundos. E não existia ainda o arremesso de três, né? Nessa hora ninguém quer bola. O cara não sai no bloqueio porque ele arrisca pegar a bola. O outro pega a bola e já devolve rápido. Aí vim parar na minha mão e arremessar. Menino, que eu tô arremessando o time todo. Filha da boa, Oscar! Muito boa! Boa mesmo, Oscar. E foi assim que eu ganhei a minha posição. Mas, cara, a gente fazendo essa comparação do basquete com o futebol, tem muito jogador pipoqueiro mesmo que se esconde nessas horas da decisão? Eu tinha uma tática. Quando eu ia jogar em Londrina, onde a gente era xingado e tudo, de muita jeito. Eu entrava antes, aí tinha um grupinho que ficava embaixo da tabela. Xingando a gente. E eu não dou a mínima bola pra isso. Eu falei, porra, você tá aqui? Tem um cara na tua casa comendo tua mulher. Cara, eu provocava os caras e no final, a torcida toda me xingando. E os caras que não eram de jogar fora, jogavam tranquilos. E aquele clima hostil te motivava mais ainda. Sem dúvida.